Mais alto é o céu, a gente bebe água de lá Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho Aí amigos Olha só, um videozinho rápido aí, ó Essa escada aí, ó Se liga essa escada aqui Que eu projetei, né? A gente precisava de um acesso Aqui essa parte, né? Aqui o deck da frente da embarcação Pra vocês, uma olhada Eu fui lá e projetei essa escada, essa escada vai ser essa aqui, ó Você consegue tirar ela E você tem acesso A tampa aqui, né? Essa tampa Não vai ficar legal porque eu tô filmando só, mas É isso aí, galera Olha só como tá ficando aí, ó Graças a Deus, ó É só esperar agora só a maré Daqui mais Oito dias, sábado que vem Praticamente, a gente vai Iremos colocar ela dentro d'água Mas é isso aí, gente Queria dizer que a cada um de vocês que Vamos que vamos, é isso aí Pesca primitiva tá aí, galera, né? E pra quem vem acompanhando o canal Essa embarcação já tá Quase, quase lá, velho Graças a Deus Queria agradecer muito muito a Deus Pelo ter me dado essa oportunidade de Demonstrar meu trabalho Pus cliente pra vocês aí Que tão assistindo Mas é isso aí, galera, ó Ah, uma panca gigante aí, ó Pra quem gosta, ó Olha só o contraste que deu É, azul Com esse aí Verde limão Se eu tiver errado E aí eu fui lá e Botei a escadinha branca, ó Ainda tem acabamento ali do lado A escadinha branca As tampas aqui Mas Deixe seu comentário lá Valeu Fui Tchau Tchau Obrigado.